Uma péssima notícia foi aquela entrada criminosa no Matheus Vital, que a gente tem aí também a imagem, aí eu vou pedir para o Rabitão colocar. E o juizão do lado só dá um cartão amarelo, uma jogada, assim, por trás do jogador, um carrinho. O nosso jogador, o importante jogador para a gente, o Matheus Vital, sai lesionado. E a gente vê que não tem o cuidado, a proteção que a arbitragem deveria dar aos nossos jogadores. Uma jogada dessa é cartão vermelho em qualquer lugar do mundo. Isso aí prende o tornozelo do jogador no chão. É um mês parado. Os exames mostraram que ele vai precisar de um mês para recuperar. Junta o gramado com essa arbitragem que não protege os nossos jogadores. Fica realmente muito difícil aí a gente estar de bom gosto disputando o Campeonato Mineiro. Muita gente pode ver a entrada, pegou na bola. Jogar por trás, prende o tornozelo do jogador ali. Isso, além de doer muito, prejudica muito o nosso planejamento para o ano todo. Um jogador que precisa pegar ritmo e já sofre uma lesão importante. E o juizão só deu um cartão amarelo. Enfim, vamos seguir adiante. E o juizão só deu um cartão amarelo.